Bruno Montego Nem tudo que eu faço você vê defeito Faz tempo que eu deixei de ser o seu amor É melhor parar e conversar Não vamos insistir mais nesse amor Pra que ficar fingindo se não dá Eu e você faz tempo que acabou Não pode chorar, nem se arrepender Foi tudo sincero, nem quanto durou O que era verdade, virou falsidade E perdeu o sentido, e aí acabou Não pode chorar, nem se arrepender Foi tudo sincero, nem quanto durou O que era verdade, virou falsidade E perdeu o sentido, e aí acabou Bruno Montego E banda Mega Estilos A marca do sucesso Faz tempo que a gente vive juntos Mas tá separados Eu e você dormindo cada um pro lado Faz tempo que a gente já nem faz amor Faz tempo que você... 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 Obrigado.